Vamos adorar ao Senhor! Olha só esse lugar aqui hoje Se transforma em casa de oração Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Então vamos renovar a nossa aliança com o Senhor Vamos escolher o Senhor de novo, de novo, de novo, de novo Não vou mais viver a vida como eu quero Mas vou viver só pra Deus Deixar que Deus conduza minha vida por completo E andar nos caminhos seus Não faz sentido viver Se não pra te adorar Estar em Deus em todo o tempo Faço a minha escolha de te pertencer As tuas preceitas eu segui Contemplar constantemente a tua lei E no teu reino servir Pra onde iria eu? Se só em Deus posso achar Palavras de vida eterna Tua palavra, Deus, eu escondi Dentro do meu coração Pra não pegar contra a tua lei Pra não pegar contra a tua lei Foi que eu abriu E agora eu não abro mão O meu bem maior Minha beleza Nela eu vou meditar E terei pra sempre luz no meu caminho Por onde, por onde quer que eu vá No teu outro caminho não É só Jesus Não vou mais viver a vida como eu quero Quem sabe? Mas vou viver só pra Deus Deixar que Deus conduza minha vida por completo Eu andar nos caminhos seus Não faz, não faz sentido Se não pra te adorar Estar em Deus em todo o tempo Faço a minha escolha de te pertencer A meus teus preceitos e o seguro Contemplar constantemente a tua lei Pelo teu reino Servir Pra onde iria eu Se esconder eu posso achar Palavras de vida eterna Tua palavra, Deus, eu escondi Dentro do meu coração Pra não pegar contra a tua lei Foi que eu guardei É, em ter a mão Abro o pão O meu bem maior Minha riqueza Cadê a galera? Nela eu vou dedicar E terei pra sempre luz no meu caminho Por onde quer que eu vá Não vale a pena de outra forma Eu existir Não vou mais viver Pois vou te adorar E te amar Foi que eu nasci Foi que eu nasci E eu me iluminei a tua voz Pra te amar Em ter a mão Meu amor é só teu És bom No meu coração Eu escondi Dentro do meu coração Dentro do meu coração Pra não pegar contra a tua lei Foi que eu guardei E pra ela não abro o meu coração E eu não abro o meu coração E eu não abro o meu coração E eu não abro o meu coração O meu bem maior Me arre que eu vá E eu não abro o meu coração Pra nunca mais progredir Pra nunca mais progredir Pra nunca mais progredir Pra nunca mais progredir Que eu quero ver A nossa bandeira é Jesus A nossa escolha é Jesus Ele é o nosso Deus Um beijo